Mais de 125 mil pessoas já renegociaram dívidas com a Caixa Econômica Federal desde o fim do ano passado, perdão, desde o fim do mês passado. A campanha de renegociação é para clientes que têm dívidas há mais de um ano e querem limpar o nome na praça. Eliezer foi ao posto da Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas de um empréstimo. Com o desconto que ele conseguiu, o valor que devia ao banco passou de R$ 3.600 para R$ 536. Um boleto foi gerado e ele saiu do posto satisfeito. O desconto é bom, ainda cabe no bolso. Assim como a dívida do seu Eliezer, muitos débitos estão sendo liquidados. A Caixa realiza uma campanha em todo o Brasil de renegociação de dívidas para pessoas físicas e empresas. Três milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Mais de 125 mil pessoas, em pouco mais de uma semana, voltaram à sua cidade da linha financeira. Isso é uma coisa muito importante que nós conversávamos já. 125 mil CPFs. Para quem tem interesse em renegociar as dívidas, a Caixa Econômica disponibiliza durante a campanha cinco caminhões como este que estarão rodando o Brasil até o dia 22 de agosto. Os descontos para a liquidação das dívidas à vista podem variar de 40% a 90%. Em Brasília, a estrutura foi montada na parte central da capital e ficará aberta ao público até sexta-feira. De fato, a gente quer contribuir para que o cliente volte à vida normal, volte a pagar suas dívidas e voltar a ter o nome regular. Os clientes interessados em renegociar dívidas podem acessar o site da Caixa na aba Negociar Dívidas ou telefonar para o número 0800 726 8068, opção 8.